Bora ver esse trem aqui, meu povo, porque a jornalista fala o que pode acontecer depois da invasão de Brasília, hein? Ajuda o Jesus a chegar nos 100 mil seguidores e deixa o likezão aí. Vamos ver isso aqui. Fala, Madeleine. Eu achei que a gente tava no ápice e agora desci, e você falou que não, que vai escalar mais. Eu acho que vai escalar mais, porque só sobrou quem é muito radical. O que pode acontecer de mais violento ou mais radical do que aconteceu em Brasília? Tem como. Na verdade, em Brasília, se a gente for comparar, em Brasília nós temos uma coisa que não foi ainda muito bem explicada e que eu acho que o bolsonarismo dentro das forças de segurança é algo que esse governo vai ter de lidar com seriedade, porque não dá pra você ter os principais prédios do governo invadidos sem um tanque, sem uma bazuca, sem uma metralhadora. E foram invadidos por quem? Por gente com treinamento militar? Não. É pra gente que tava rezando pra pneu, marchando sozinho na chuva e mostrando luz de celular, pedindo ajuda pra Alie. Exato. Mano, a Madeleine agora chutou o balde mesmo, véi. Não, de verdade, cara. É como se o quartel da Ceia fosse invadido pelo jardim de infância da Tia Maria. Mano, é um bagulho assim, bizarro. É lamentável. É triste. Esse pessoal é um pessoal que não consegue fazer um ciclo completo, uma máquina de lavar, cara. Qual a comparação que você faz com o que aconteceu no Capitólio? Ah, eu fiz até... Hoje eu fiquei tão chique que eu fui citada numa matéria na Al Jazeera. É? Exatamente por isso da comparação com o Capitólio. Dois anos e meio, talvez? Uns dois anos. É, mas são movimentos completamente diferentes. Ah, é? São. Você tem uma tentativa de cópia da formação do grupo e da radicalização do grupo. Isso é uma coisa. Tá. Mas você teve no Capitólio um ataque com um objetivo claro, que era o de impedir a tomada de posse do Biden. Num dia de expediente, com gente preparada militarmente, porque tinha gente de forças de segurança ali, com o Trump ordenando ali. Dali ele ordenou, vamos invadir o Capitólio. Como? E ali as pessoas... Ele fez um discurso antes. Tá. De incitação. De incitação. Ainda não tinha passado o poder. Ele incitou e as pessoas foram. Tá. Quando se chegou lá, primeiro você teve uma falha da segurança. Uma pequena falha. Mas muito rapidamente as forças de segurança já debelaram aquilo, mesmo com eles tendo matado gente lá dentro. Exato. Aquilo se as forças de segurança agiram. Ou seja, você pode confiar a sede do poder àquelas forças de segurança. E elas vão fazer o certo, mesmo que o presidente, que é o comandante das forças armadas, tenha feito o errado. Elas estão ali na defesa da Constituição. Entendi. Isso aconteceu. Aqui foi um movimento diferente. Gente, o Bolsonaro já tinha vazado. Qual era o objetivo deles? Então, eu não entendi. Qual era o objetivo? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque eles atacaram num domingo. Não teve... Eles iam tomar o quê? Que golpe de estado que eles iam dar? É. Eles foram lá depredar a coisa. O objetivo era... Eles fizeram o que eles sabem fazer de melhor. Cagaram no bagulho todo. Diz aí, dona Fátima, de Tubarão. Olha, lembrando que a dona Fátima recebendo 30 mil reais por mês de pensão do marido militar, que já faleceu, e mais aposentadoria por invalidez. Aê, dona Fátima, eu espero que a senhora perca tudo isso e fica na cadeia por uns 12 anos. A senhora vai se cagar toda a sua velha. Mostrar pra eles mesmos que eles são partos do movimento. Não houve uma ordem direta do Bolsonaro, porque ele tá querendo se esquivar na negação plausível, né? Porque ele vai falar, eu nunca dei ordem pra isso. Ele já tá falando, né? Já tá falando. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei o quê. Mas as pessoas leem o silêncio dele. Elas estão dentro de uma câmara de desinformação há anos. Ele para de falar, na cabeça delas elas estão o quê? Estão lá entre elas. Elas já não precisam mais da ordem, entendeu? Elas já estão muito radicalizadas. Então ele não precisa falar mais nada. Ele ficou em silêncio e saiu do país. Mas ele não tá podendo salvar a gente. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que parar tudo. E eles estão fazendo isso. E assim, as pessoas que entraram ali, não são pessoas que têm condição de fazer isso, como era no caso, que tava ali pra dar tiro na polícia. Não. São pessoas que nós não sabemos até agora como é que elas conseguiram entrar. Foi muito fácil. Ué, a polícia foi lá, escoltou e abriu as portas, mano. Aí fica fácil. Não, assim, eu tava até falando, é o quê? A casa de palha dos três porquinhos? É. Assoprou, caiu. Assoprou, caiu. Não tem... Isso aí, assim, isso é um problema que tá, já estão enfrentando, né? E que o bolsonarismo dentro das Forças Armadas é algo que vai ter de ser enfrentado. Porque as Forças Armadas, elas têm que ser antes as Forças Armadas e depois qualquer partido. Ela tem que estar ali, independentemente do governo que venha. Esse é o treinamento deles. E ali tem uma coisa que eu acho que é muito complicada que aconteceu. Ô, Brasil, você tem pena desse pessoal que tá na cadeia ou você quer mais que essa galera se lasque muito? Bom, pessoal, desejo mal pra ninguém, mal quer que...